Cartas mais raras e caras de Pokémon Shiny à venda na Epic Game, e nesse vídeo aqui só vai ter relíquia pra deixar qualquer colecionador maluco, começando pelo trio de iniciais de roll e brilhante diretamente da coleção Team Rocket Returns. O Torque Gold Star tá saindo a 1500, o Mudkip é a 1900 e o Trico tá custando 2100 reais. Todas as cartas em estoque na Epic, mas com alguns danificados nelas, afinal são cards antigos e muito rápidos. O Shiny Charizard é ainda mais antigo, da coleção Neo Destiny, lançada aqui no ocidente em 2002. Ela tem uma arte muito clássica e tá saindo na Epic por 2700 também com alguns danos. Aí vem uma sequência de Gold Stars, começando pela do mesmo Charizard, só que aqui numa carta do tipo noturno, por fazer parte das espécies delta. Esse Charizard Shiny é da Dragon Frontiers e tá na bagatela de 4000 reais, seguindo com o Ambron Star original, porque recentemente ela foi reprintada, mas logicamente não vale tanto. A primeira tá empatada com o Rayquaza Shiny na expansão X de Oxys, que tem uma das artes mais lindas que eu já vi. Ambas tão custando 5000 reais. E disparada na liderança, temos a Aspen Gold Star, que vinha na Pop Series 5, um pequeno grupo de cartas pra quem jogava nas ligas Pokémon. A Epic tem a venda esse, que é o meu Shiny favorito a 6000 e também a 6200 reais.